Muitos problemas Me entristece o coração Só me alegro quando canto uma canção Uma canção que fala de amor Grande amor que transformou meu coração São os problemas que às vezes me entristecem Eu me aperto a Jesus com muito amor E os problemas que uma vez desaparecem Música Por muito amor e muita paz Porém meu passo calmamente vai seguindo Depois da calma que o meu Senhor me traz São os problemas que às vezes me entristecem São os problemas que às vezes me entristecem Eu me aperto a Jesus com muito amor E os problemas que uma vez desaparecem Música 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 Obrigado.